Música Vamos falar de saúde? Osteoporose é uma doença silenciosa que atinge principalmente os idosos, mas também pode atingir os jovens e nós adultos. Por isso, pessoal, é preciso tomar alguns cuidados com a alimentação para ter ossos mais saudáveis. Dá uma olhadinha. Há 20 anos atrás, quando Dona Marli procurou um ortopedista porque estava com dores nas costas, não imaginava que receberia uma notícia que deixaria ela tão assustada. Ele olhou e falou assim, nossa, eu vou dar cinco anos para a senhora ficar em uma cadeira de rodas. Aí eu falei, não acredito, o doutor falou, vai. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, a senhora tem que só fazer o que eu mandar. A senhora vai tomar os remédios, a senhora vai comer umas coisas que eu vou passar para a senhora, que é boa para a alimentação, para essa doença. Aí eu falei para ele, falei, então o senhor passa para mim que eu vou fazer. Isso já faz 20 anos. Ela foi diagnosticada com osteoporose, sofreu com fraturas na mão e no fêmur agravadas pela doença, mas hoje, aos 68 anos, não está em uma cadeira de rodas. A osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos e pode causar fraturas facilmente. Alguns fatores são fundamentais para a causa da doença. Acima dos 70 anos, nós temos uma chance maior de vir a desenvolver a doença. Segundo, as mulheres na pós-menopausa, com alteração hormonal, também favorecem o aparecimento da osteoporose. Entre outras causas, a gente fala de medicamentos, tá? Então, corticoide, anticonvulsivantes, remédios para tireoide, podem favorecer a osteoporose. Uma dieta pobre em cálcio, ausência de atividade física. Não pode esquecer do cigarro. O uso do cigarro e o uso excessivo do álcool também aumentam muito o risco de osteoporose. Cuidado com o café. Café também em excesso favorece o risco de osteoporose. A doença é difícil de ser diagnosticada. A osteoporose é uma doença silenciosa. Então, na verdade, não tem nada que o paciente vá me contar se ele está com dor ou se ele está tendo uma fraqueza. Isso não é sinal de osteoporose. No Brasil, o número de pessoas com osteoporose chega a 10 milhões e os gastos do Sistema Único de Saúde também são altos. Só em 2010, 81 milhões foram gastos para tratamento de pessoas com esse tipo de doença. Mas alguns cuidados simples na alimentação podem fazer toda a diferença. Nós temos a ingestão de cálcio, que são os iogurtes, todos os lácteos, os produtos, os vegetais verdes escuros, são fontes riquíssimas de cálcio. Depois nós temos o gergelim, a soja, nós temos também a ervilha, que são fontes bem significativas de cálcio. Pensando também que ele tem que estar com a função intestinal íntegra e as doses de vitamina D adequada para que realmente ele consiga absorver todo esse cálcio necessário para o organismo dele. A vitamina D a gente encontra mais propriamente, em pequenas quantidades, nos peixes, principalmente o salmão, o atum, a sardinha e principalmente com a exposição a raios solares. Já outros são vilões e precisam ser evitados. Nós temos o café, que é rico em cafeína. Nós temos os refrigerantes, que tem o ácido fosfórico, que tem a função de capturar o cálcio do osso. Então, ele pode ser muito prejudicial. Depois nós temos também as gorduras. As gorduras, elas têm a função de eliminar o cálcio pelas fezes. Então, doses elevadas de gorduras também é muito perigoso. Depois nós temos o sódio, propriamente. Nós temos também alguns alimentos que eles são considerados saudáveis, como, por exemplo, os grãos integrais, as nozes. Esses alimentos, eles têm o que a gente chama de fitatos, que são compostos que realmente atrapalham a absorção do cálcio. Por isso que é muito interessante adequar a dieta do indivíduo que tem osteoporose, porque nem sempre o alimento que é saudável para um indivíduo é importante e interessante para outro indivíduo, principalmente no caso da osteoporose. Vamos lá.